E aí galera, vou ensinar como você pode fazer isso aí com o seu cubo, acabei de mostrar para vocês dois cubos iguais com barulhos totalmente diferentes, vou ensinar como fazer o seu cubo ficar mais barulhento ainda, então fica de olho! Fala aí galera, Fred Paco aqui na área, se você não segue o canal, já vai se inscrevendo aí, deixando seu like, e hoje eu desmontei minha bike, tive um probleminha esse final de semana no vertical, fui fazer um tail whip de aéreo e acabei pisando no freio, é isso mesmo, aí aconteceu que o pino removível empenou e deu uma trinca no quadro, então eu desmontei a minha bike, estou mandando para Master Bikes para eles soldarem o pino fixo, como eu só a outra coisa que já tinha me perguntado é dos barulhos da bike, eu uso aqui uma entidade Paimon, que é o mesmo sistema do Colony Wasp e do Demolition Whistler, isso aí, tem algumas marcas que tem o mesmo sistema, até o Profile Elite também tem um sistema bem parecido, que são seis macaquinhos com seis molas e hoje eu vou ensinar como a deixar o cubo bem mais barulhento, jeito fácil e rápido, você pode fazer aí na sua própria casa, nós vamos fazer um teste aqui, eu vou filmar minha roda primeiro sem essa modificação e depois eu vou fazer com vocês as modificações, vou botar no cubo e nós vamos fazer o teste de barulho novamente, então vamos para o primeiro teste, teste 1, cubo sem a modificação, isso eu estou rodando na mão hein galera, então o que você vai precisar vai ser um alicate, pode ser desses quadrados assim, igual esse aqui que eu estou mostrando ou aqueles com tipo agulha, que a pinça é bem fininha sabe, sinceramente seria mais que recomendado, mas como eu não tenho, eu vou usar esse aqui mesmo, a única coisa que seria bom e interessante é que essa parte de corte esteja em bom estado, porque você vai precisar cortar, chave em ali 6 milímetros, que é para o eixo do cubo e essa aqui eu acho que são 2 milímetros, eu não tenho certeza, logo mais eu vou ensinar um jeito que você pode calcular certinho o tamanho que você vai usar, sinceramente essa aqui não tem uma cação então eu peguei de acordo com o cubo e uma chave de boca 19 para desmontar o cubo você vai usar a chave Allen 6 e a de boca e para fazer a modificação você vai usar essas duas, o alicate e a chave menor e você vai precisar de uma trena, é isso mesmo, essas aí pequenininha, bem pequenininha, essa aqui é o que eu tinha em casa então eu não comprei, mas aquelas amarelas, sabe, todas as trenas que você puxar, apertar o botão e ela voltar para dentro, você pode usar, mas tem que ser uma pequena, se você medir aqui ó, essa medição aqui deve ter em média uns 5 milímetros, seria interessante vocês medirem isso aí, me desculpe galera, eu falei 5 milímetros, essa aqui tem 1 centímetro, então é porque as trenas maiores elas têm molas maiores, entendeu então acho que uma trena que tenha 1 centímetro o tamanho dela aqui deve funcionar, agora vamos a primeira parte, desmontar o cubo, então aqui estamos com a roda, nós vamos desmontar o cubo, chave de boca e chave de Allen para o eixo você segura o eixo com a chave de Allen e solta a contraporca do cog né, a gente está para cima do cog, vamos tirando aqui a porca uma coisa interessante de saber galera, é que sinceramente eu não recomendo vocês fazerem isso se vocês não forem muito cuidadosos porque isso pode gerar um desgaste maior no cubo e bem provável que isso não vai ter garantia para com as peças de dentro do cog, entendeu o pessoal me pediu bastante eu vou ensinar como fazer mas eu não recomendo é só se você estiver ciente que pode rolar custos a mais futuramente pelo desgaste excessivo das peças então você tem que ficar com isso em mente e depois não reclame, puxei aqui sinceramente os macaquinhos tudo caíram mas o sistema do seu cubo tem que ser assim são 6 macaquinhos com 6 molas individuais aqui no caso só está com 2 macaquinhos que o resto caiu tudo aqui dentro do cubo, cada cada macaquinho tem a sua própria mola eu vou tirar aqui já os outros macaquinhos que sobraram, vou até jogar aqui dentro do cubo para não perder isso aqui são 6 macaquinhos e 6 molas, não se esqueçam já feito isso, deixa eu tirar esses macaquinhos aqui para não perder 6, faltou um aqui 6 uma coisa também que eu já estava me esquecendo você vai precisar também de um lubrificante, isso mesmo um lubrificante, qualquer lubrificante que você preferir, pode ser um WD-40 ou pode ser uma graxa branca, graxa azul logo mais eu vou explicar qual vai ser a diferença no barulho da bike também o cubo, ou o cog aqui ó, sem os macaquinhos vai ficar assim ó, são 6 molas deixa eu tirar uma aqui para vocês verem 6 molas eu vou dar um zoom aqui, mas são 6 molinhas nesse sistema o jeito que eu estava falando para vocês medirem a sua chave Allen vai ser onde vocês tirarem a mola vocês colocam a chave Allen aí e a chave Allen tem que caber dentro desse furinho com uma certa folga esse vai ser o tamanho certo da chave Allen creio eu que seja a chave Allen 2mm mas é bom verificar aí, se couber, deu com uma certa folguinha, é esse o tamanho certo agora nós vamos para a fita métrica nós vamos desmontar ela lembre-se de não pegar isso da sua mãe porque você vai desmontar e bem provável que vai quebrar a fita métrica e a sua mãe vai te matar entendeu, opa, aí ó, quebrei ela aqui e aí aqui no miolo dela eu vou tirar vou tirar a mola no miolo dela tem uma mola mais ou menos parecida com isto isso mesmo bem no miolo aqui ó tem essa mola louca aqui ó é isso que faz que quando você aperta a fita volte para dentro da caixinha automaticamente então você já sabe uma diferença que você vai notar é que diferença não né cada treina que você for procurar ela tem um tamanho diferente você vai ter que ver que a treina tem que ser do mesmo tamanho ou menor do que o tamanho da molinha do cubo se for maior isso vai pegar dentro do seu cubo e vai atravar tudo lá dentro então tem que ser menor ou do mesmo tamanho então agora nós vamos fazer a molinha versão mais potente podemos dizer do cubo é... primeiramente nós vamos pegar a pontinha bem da pontinha pegar o alicate colocar um pedacinho bem pequenininho dentro do alicate bem pequenininho dentro do alicate e vamos empenar ela fazendo deixar em linha reta mesmo bem pequenininho mesmo é... são mais ou menos dois milímetros eu acho que eu fiz até maior aqui mas aí você vai ficar assim ó empenado para cima pegar um pedacinho dois milímetros você vai pegar a chave Allen pequena colocar logo depois da parte que está empenada só que do outro lado a parte de trás dele você vai segurar e dobrar em volta da chave Allen isso mesmo aí ele vai fazer uma... uma voltinha mais ou menos essa uma pontinha que a gente empenou com o alicate e uma meia lua que a gente empenou com a chave Allen é... se você achar que não fez noventa graus a partir do... não... 180 graus a partir da chave Allen você dá uma apertadinha de leve mas não aperta muito não para não fechar a curvatura ele vai ficar mais ou menos assim ó aí você põe mais ou menos um centímetro e corta do resto por isso que você vai precisar do alicate deixa eu ver marcou aqui mas eu acho que não cortou mais ou menos um centímetro da parte dobrada da Allen e aí você dobra e ela vai se separar aí você vai ter uma... tipo... uma interrogação uma plaquinha dessa essa plaquinha é bem provável que ela já caiba dentro do cubo aí você vai ter que fazer o teste aí você vai tirar a molinha lá que tem lá dentro e colocar essa meio que a molinha nova e aí você vai pegar o macaquinho que você tirou antes e colocar você vai ver que o macaquinho vai ser meio difícil de colocar então você pega a chave Allen pequena aperta a mola para dentro e aí o macaquinho vai entrar aí ó a primeira mola já foi feita você tem que dar uma olhada se ela está descendo e subindo corretamente aqui pelo visto meu está certinho então a mola o tamanho dela foi foi bem feita e para finalizar você vai tirar o macaquinho de novo e com a mola dentro do cubo você vai pegar a pontinha e jogar para cima a pontinha de fora e jogar para cima para que que eu vou fazer isso? para a mola ficar com maior pressão ainda faz delicadamente para não ir muito para fora e ela acabar quebrando senão depois vai ter que fazer de novo aí você põe o macaquinho de novo põe o macaquinho com a ajuda da chave Allen pequena e aí está aí pronta a primeira mola e você já pode notar que a pressão é muito maior do que os outros macaquinhos originais e aí é só a gente refazer todos os seis macaquinhos as seis molas me desculpe colocar elas no lugar e colocar dentro do cubo então eu vou passar aqui vou fazer as molas e vou passar em câmera rápida só para agilizar o processo porque vocês já viram como que faz uma e lembrando como vocês vão ter muita peça dessa aqui sobrando é muito grande isso aqui dá para fazer sei lá umas 200 molinhas não se preocupe se você errou ou não ficou tão bom redondinho você vê que não está pegando tão legal no cubo não está subindo o macaquinho direito e tal jogue aquela que você fez antes para fora e refaça é bem provável que as primeiras duas tentativas se você for tentar fazer vai dar errado mesmo então é só refazer você vai ter mola aí para sobrando então vou fazer agora tudo mais rápido aqui passar para frente o vídeo agora com o cog já montado os seis magaquinhos feitos com a trena ou o que restou dela né nós vamos montar ele na roda isso aí agora que entra a questão da graxa gente o negócio é o seguinte quanto mais graxa tiver dentro do cubo o barulho é menor é claro a graxa vai dissipar um pouco do barulho que sai do cubo se você quiser um cubo com mais barulho você tem que usar uma graxa mais fina que aí eu recomendaria o WD-40 é um lubrificante é desengripante tem um montão de coisas mais mas é um lubrificante o negócio de usar o WD o barulho vai ficar mais alto porém você vai ter que desmontar periodicamente como nós estamos falando aí a cada duas semanas você vai ter que tirar o cog de novo para jogar mais WD-40 quanto mais fina a graxa que você colocar no caso lubrificante nós estamos falando WD que é lubrificante é bem fininho então quanto mais fino ele for menos tempo ele vai durar na sua roda então você vai ter que colocar mais mais vezes porém ele vai fazer mais barulho e se você usar uma graxa mais densa podemos dizer igual uma graxa branca uma graxa azul a durabilidade dela no cubo vai ser muito maior você pode abrir ela bem menos assim nós estamos falando em uma vez a cada seis meses uma vez a cada ano para trocar né limpar a graxa e botar uma nova porém o cubo vai fazer menos barulho porque a graxa vai dissipar um pouco do barulho então isso é uma parte que vai de cada um mas lembrando bem se você quer mais barulhento usa uma graxa mais fina lubrificante mais fino mas você vai ter que abrir mais vezes no ano para lubrificar mais porque senão a graxa vai sair e você vai perder o cubo porque ele vai começar a moer tudo lá dentro entendeu? dito isso nós vamos montar o cubo de novo vou colocar o cobre aqui com cuidado encaixou aí nós vamos para a contra porca aí você vai pegar a chave além seis chave de boca e aperta novamente o cubo vai ficar apertado e agora bora fazer o teste igual o de antes bora fazer o teste o barulho vamos ver quão mais barulhento o cubo ficou no caso aqui eu não tirei a graxa anterior que era uma graxa normal do cubo como meu cubo tem apenas seis meses de uso eu não tirei a graxa então eu não botei nem o WD-40 e nem uma graxa branca mas lembre-se que sempre é bom já que você vai desmontar o cubo tira a graxa que tem velha lá e limpa e põe uma graxa nova então agora vamos para o barulho o teste hein galera então é isso aí pelo visto o barulho ficou bem mais alto dá para sentir mas um outro detalhe também é que quanto mais forte for a molinha você vai notar que o cubo vai travar um pouquinho porque o cog o barulho do cubo é o macaquinho batendo dentro do cubo quanto mais força o macaquinho estiver batendo no cubo mais atrito vai ter dentro do cubo e aí o cubo vai rodar menos claro que com alguém em cima da bike andando não vai fazer muita diferença mas sim a bike vai rodar menos então para uma pessoa que exige muita velocidade por exemplo o BMX Race não seria recomendado mas nas outras modalidades eu acho que não teria muito efeito colateral então é isso aí espero que vocês tenham gostado não se esqueça do like se inscreve aí no canal para mais vídeos e até a próxima galera valeu